Misturei dois ingredientes, veja que lanche delicioso, é rápido e fácil de fazer. Para essa receita utilizei duas batatas, que eu descasquei, depois ralei as batatas. Deixe aqui nos comentários sua cidade, estado ou país, de onde você está nos assistindo, para eu poder te mandar um abraço especial, eu já vou lá te cumprimentar. O abraço especial de hoje vai para a nossa querida seguidora Diomar Hipólito, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Em um recipiente adicionei dois ovos. Bati muito bem esses ovos. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Depois adicionei sal. As batatas que eu havia reservado, misturei bem. Se você está gostando da nossa receita aqui, então comenta, curte, compartilha. Isso ajuda muito a gente aqui. Coloquei cheiro verde a gosto, mas se você não gosta, não precisa colocar. Em uma frigideira, adicionei o azeite, espalhei bem, deixei esquentar e coloquei a metade da massa. Espalhei por tudo. Então eu coloquei um recheio aqui, coloquei fatias de queijo. Mas é opcional. E já comenta aqui, eu gosto de receitas práticas. Depois coloquei a outra metade da massa. E espalhei. Tampei a panela e deixei cozinhar por cerca de 10 minutinhos no fogo baixo. Não esquece de conferir nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais. Então eu virei e deixei cozinhar por mais uns 3 minutinhos. E ficou pronto esse lanche delicioso de batata com ovos. Ficou sensacional. Vocês tem que fazer para provar. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita simples e fácil. E olha só que delícia ficou. Muito fácil e rápido de fazer. Espero que tenham gostado. Agradeço por ter assistido até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.